No meio da sua parentela, todo mundo conhece você como uma pessoa que tem muita fé. Todo mundo sabe que você é uma pessoa que ora, uma pessoa muito crente, que tem muita fé, muito crente em Deus, ou seja, uma pessoa de muita fé. E às vezes você pensa assim, meu Deus, olha você no seu particular falando para Deus, Senhor, eu tenho tanta fé. Não deixa a minha fé ser frustrada, Senhor. Senhor, eu acredito tanto, não me deixa passar vergonha na minha fé. Não me deixa ser envergonhado naquilo que eu creio. Esse vídeo é para você, que tem tanta fé e que vive dizendo para as pessoas da sua família, hoje eu estou aqui pagando aluguel, mas vocês vão ver aonde eu vou morar, eu ainda vou ter minha casa própria. Você que está doente, tem fé e diz, eu creio que o Senhor ainda há de me curar. Você que vê alguém dando tanto trabalho, você levanta a tua mão e profetiza, está assim, mas eu creio que o Senhor vai transformar. E de tantas formas você tem expressado a sua fé, não é verdade? Deus me mandou vir aqui dizer para você, deixar para a sua meditação uma palavra. Aqui em Romanos, no capítulo 10, no versículo 11, você precisa grifar isso na sua Bíblia. Você precisa anotar no papel, para você nunca mais esquecer. Romanos, capítulo 10, versículo 11. Porque a Escritura diz, todo aquele que nele crer, não será confundido. Todo aquele que crê, crê em quem? Missionária Anísio, crê em Deus, crê no Senhor Jesus. Todo aquele que crê em Deus, não será confundido. Deus trouxe você aqui para dizer a você, eu vou honrar a sua fé. Publicamente você confessou com a tua boca, que você crê numa restauração, que você crê numa intervenção divina, que você crê que Deus tem poder para mudar a situação. Você fez uma confissão pública e diz o Senhor para você, publicamente te honrarei. Aquele dia que todo mundo olhou para você e falou, nossa, eu também creio, mas a situação dela é muito difícil, eu também creio, mas olha a situação dele, sabe aquele dia que te falaram assim? Aquele dia que pensaram assim, você sentiu porque o semblante de alguém mudou quando você falou da sua fé. Essa pessoa vai ver a sua vida se transformando, a cura entrando, você conquistando, o Senhor está te dando disposição. Muitos que entraram aqui nesse vídeo, me diz o Senhor, que estão sofrendo ataques espirituais com um cansaço excessivo. Deus me revela o inimigo querendo cansar você. querendo trazer um cansaço para você, porque cansado, cansada você não produz, cansado você não consegue orar, cansado fica difícil limpar a casa, fica difícil prosseguir com esse cansaço. Por isso que o inimigo luta muito para você ficar cansada, cansado. Tem gente aqui que anda num cansaço excessivo e o Senhor manda dizer, te trouxe aqui para renovar as suas forças. Te trouxe aqui para renovar a sua fé. Te trouxe aqui para levantar o seu ânimo. Eu vejo o Senhor aplicando em você uma injeção de ânimo agora. Sabe quando você não está bem e você vai até um posto de saúde e eles aplicam aquele remédio ou aquele soro na veia para você ficar forte? Eu vejo o Senhor fazendo isso, mas espiritualmente. Aplicando em você, aleluia, um remédio espiritual na tua veia. Fortalecendo até mesmo os seus ossos. Repreendendo essa dor que você sente nos ossos. Você que no final do dia fica moído, moída. Que é tanta dor, aleluia, é tanta dor que você sente, é tanto cansaço que você fica sem o... Eu não fiz quase nada hoje, por que tanto cansaço? Por que tanta dor? O Senhor está fazendo um check-up agora. Repreendendo essas dores, repreendendo todo o mal-estar. Jogando por terra toda essa seta maligna. Há um renovo de Deus aqui, aleluia. Senhor, eu creio e recebo, Jesus. Há um renovo. Eu vejo alguém que entrou aqui que a mente está excessivamente cansada. Cadê você? Escreve aqui nos comentários, sou eu, missionária. Sou eu que a mente está cansada. Eu vejo alguém que está com a mente muito cansada. O Senhor está trazendo um refrigério mental. Um descanso mental. Manda dizer o Senhor para alguém que entrou aqui, eu vou promover um descanso. Vou promover uma situação e você vai poder descansar, diz o Senhor.